E hoje tivemos que mudar o auditório, por isso que todo problema surge daí, né? Então, estamos começando tudo aqui nesse auditório novo, porque o Auditório A está em reforma, então, talvez por isso esse problema que estamos enfrentando nesse momento de conseguir passar imagem para as pessoas que estão nos assistindo remotamente. Ok, parece que resolvemos o problema, vamos então reiniciar, novamente apresentando o doutor Paú, nosso colega agora de staff, que está representando o doutor Ibrahim, que está de férias, ao meu lado a doutora Líria, a doutor João Paulo vai apresentar o caso e a doutora Mariana vai fazer o resumo final e o doutor Tito vai ser o coordenador da reunião. Vamos então iniciar, por favor, doutor João. Então, reiniciando a discussão, a gente tem um paciente que, a gente vai começar com a última consulta que ela teve aqui no Instituto Dante Pazanese, no setor de miocardiopatia. Ela passou no dia 15 de agosto aqui no setor, é uma paciente da siglação CL, é feminina, tem 72 anos, é natural do Paraná, atualmente mora em Francisco Morato, em São Paulo, é aposentada previamente, era do lar. Essa paciente, ela chegou na consulta aqui no Instituto com uma dispineia NIRHA1, de início em 2005, que ela já tinha essa queixa. Teve uma progressão para uma dispineia de classe funcional 2, em 2009, e, por acompanhamento externo, foi encaminhada para o Instituto para avaliar essa progressão do corte da dispineia. Em todos os momentos que ela foi avaliada durante as suas consultas no Instituto, ela negava a doutorástica, negava a dispineia paroxística noturna, negava a ortopineia, negava a síncope e negava o edema de membros inferiores. Dos antecedentes pessoais dela, era uma paciente previamente dislipidêmica, também tinha uma carga tabástica alta, de 100 maços ano, só que ela cessou o hábito aos 66 anos de idade, então estava a abstemia há 6 anos. Também era utilista social, cessou o hábito aos 62 anos. Também tinha uma cirurgia de uma tireodectomia, não tinha a descrição cirúrgica, mas ela falou que era por nódulos benignos, não recebeu alta do endócrino logo após. Na propedeutica avaliada na consulta, era uma paciente que na ausculta para o cardipulmonar não tinha alterações dignas de nota, tal como não tinha sinais de hipervolemia. E essa paciente trouxe à consulta, é isso que a gente quer que a Platerra raciocine, esse eco, se essa paciente chegasse no seu consultório, qual racional você teria com essa paciente? Primeiro a gente ter esse eletrocardiograma da paciente. Vamos pedir para o doutor Tito analisar o eletrocardiograma, por favor, doutor Tito. Lógico que é um eletro de ritmo sinusal, me parece até que tem um BRD aqui, associado a um estudo de condição do ramo direito. Eixo preservado, não vejo nada além disso, doutor, do meu conhecimento encolhido de eletro. Talvez tenha um BR um pouquinho alargado, doutor Tito, e uma sobrecarga de átria esquerda, uma alteração de replorização maior. Perfeito, aqui em V1, também tem aí. Perfeito. Então, uma queixa de dispineia, bem específica, um eletrocardiograma definitivamente, um eletrocardiograma anormal, um eletro que não é normal, que está dizendo que essa paciente tem alguma doença, mas não específico de nenhuma cardiopatia em especial. Alguém quer fazer algum comentário até agora? Então, vamos ao ecocardiograma, doutora Líria. Você pode falar aqui, se você quiser. Então, o eco foi feito no dia 8. Vou ler primeiro as dimensões lineares, tá? É um átrio esquerdo já aumentado, né? De 52, acima de 34, aumentado. Um volume de 65, configura um aumento importante do átrio esquerdo, acima de 48, a gente considera importante. E um sépto de 13, uma parede posterior ali no limite. O índice de massa deu aumentado para a mulher, né? De 155 gramas. Então, uma paciente que tem uma hipertrofia. E tem já uma redução da fração de ejeção em torno de 38%. Deu um padrão de hipertrofia excêntrica, porque é um ventrículo provavelmente dilatado, né? A dimensão diastólica indexada de 32, acima de 30, 31 para a mulher também aumentado, né? E uma fração de ejeção reduzida. Então, provavelmente é um paciente que já tem uma miocardiopatia dilatada, com uma hipertrofia excêntrica, com aumento da massa até por essa dilatação. Tem um comprometimento segmentar também da parede inferior. Uma disfunção diastólica de grau 2, de grau moderado. E um derramezinho pericártico também pequeno, né? Medindo 9, provavelmente discreto. Com a cava dilatada, mas ainda com uma variação inspiratória. O que chama atenção é que eles colocaram um aumento das trabeculações do ventrículo esquerdo, principalmente na parede é anterolateral. Acho que teve um erro de digitação, que eu vi o exame, por isso que eu sei que é anterolateral. Podendo corresponder ao miocardio não compactado. E pelo eco, quando essa relação não compactado, compactado é maior do que 2, é um dos critérios que você faz você pensar, tá? Então, uma paciente que tem dilatação, tem disfunção e tem trabeculação. Então, pode ser. Só queria corrigir aqui que houve um erro de digitação. É não compactado sobre compactado, né? Não como tá escrito aí. Peço desculpas por isso. Segunda coisa que eu queria fazer um comentário é sobre quando eu vejo, Líria, essa pressão pulmonar tão aumentada, de 55 milímetros de mercúrio, né? Dá até 35, a gente acha normal. Com o átrio esquerdo muito aumentado também, como é o caso, eu já fico na minha cabeça com certeza que esse paciente tem um problema à esquerda, né? Uma disfunção sistólica, disfunção diastólica. E que esteja com as pressões de estimento elevadas à esquerda e que essa hipertensão pulmonar seja pós-capilar. Você também, apesar de não ter uma veia-caba colabando mesmo, mas a gente pode inferir que esse paciente tem algum grau de congestão pulmonar por conta dessa pressão alta e a gente deduzindo que o capilar pulmonar esteja alto. Eu estou certa pensando assim, Líria? Certíssima. E ele também tem uma insuficiência mitral mais que discreta, né? Moderada, com essa disfunção diastólica de grau 2, provavelmente a relação em linha dele estava elevado, configurando uma hipertensão pulmonar secundária à doença cardíaca esquerda mesmo. Isso mesmo, doutora Dilite, isso mesmo. Ele tem poucos dados, né? Só a pressão pulmonar também da esquerda já dá para deduzir que esse paciente tiver dispineia, dispineia seria de origem cardíaca. Então, aqui a gente vê o ecocardiograma transtorássico. Vocês sabem se aparece a luzinha? Aparece. Qual que é? Gente, desculpa, é que eu sou meio ântara. Ah, tá. Então, aqui a gente tem, a gente vê o ventrículo direito, que não chama atenção, não parece dilatado, né? No caso de hipertensão pulmonar, né? Pensando em alguma coisa congênita, ele estaria dilatado, não tem aumento da espessura. O ventrículo esquerdo, a gente pode ver que ele é dilatado realmente, para a mulher de 56 por 44, tanto na diástole quanto na cístola, e já parece ter uma alteração segmentar difusa, né? Tanto do sépto quanto da parede posterior. O sépto aqui de 13, maior, né? Uma leve assimetria com a parede posterior, um átrio esquerdo aumentado, parece aumento importante mesmo, e uma leve hectasia da horta. E, eu não sei, eu não tô mexendo nele, ele tá mexendo só a gente. Ah, me ajuda, obrigada. Melhor. E um derramezinho pericárdico, predominantemente posterior, e ali adjacente ao VD, a gente pode ver que tem um pouquinho de gordura também, tá? Aqui o eixo curto, né? Mostrando uma, para a gente ver todas as paredes, talvez o sépto ali, um pouquinho mais espesso, que é a parede inferior, inferior lateral, com uma hipocinesia difusa mesmo. Aqui a gente está no plano da mitral, né? Mais basal. E aqui no plano dos papilares, segmento médio, tá? O ventrículo direito não me chama atenção também, não consigo ver as trabéculas bem visibilizadas aqui, não me chama atenção ainda, pelaquela descrição. E um derramezinho pericárdico pequeno também. Aqui, deixa eu já botar todos para correr. A gente tem o plano apical quatro câmaras, duas e três. Aqui o que a gente chama atenção, que o Tito vai me ajudar ali, são essas invaginações aqui nessa parede anterolateral, tá? Além de um déficit contrato difuso, né? Aqui no apical quatro câmaras, parece ter um eletrodo marca-passo, o CDI, não sei, tem um dispositivo nas câmeras direitas, né? No apical duas câmaras chama atenção esse déficit de contração, com essa cinesia do segmento basal da parede inferior. E no três câmaras, essa mais hipodifusa. E o que a gente vê ali, no apical quatro câmaras, que foi o que foi questionado de não compactação, né? São essas reentrâncias no músculo, essas invaginações parecem um dedo de luva, né? Entrando nesse segmento, principalmente visibilizado aqui no segmento médio da parede anterolateral. Ali na região apical, até fiquei na dúvida, mas o que chama atenção mesmo é essa imagem, que foi medida e deu uma relação da compactada, que é essa porção mais... Do não compactado, que é essa invaginação, com essa compactada mais fininha, bem maior que dois. Por isso que foi pensado nessa hipótese, tá? Que pode ser condizente, né? Apesar de não estar tão típico, pode ser sim. É um paciente que tem uma miocardipatia dilatada, tem disfunção ventricular, tem disfunção diastólica, tem ali um dispositivo que não sei se é um marca-passo, um CDI por arritmia, né? Então, pode ser bem pensado, sim, nessa hipótese, tá? Aqui é um 3D, pra gente ter uma avaliação, assim, melhor, volumétrica, né? Aí a gente pode ver aqui no full volume, no apical quatro câmeras, o atro, como é grande mesmo, né? E essas invaginações predominantes na parede anterolateral do ventrículo. Aqui a gente fez, tipo, um corte que a gente fala multi-D, como se a gente fizesse vários planinhos, né? Multi-planares, assim, pra gente tentar ver melhor essa imagem, dessas invaginações, que a gente pega ali mais em cima no ápice, aqui no segmento médio e aqui mais na base, que a gente, ali perto do papilar, que a gente não vê tanta imagem, né? A gente vê melhor nesse segundo quadrinho, se o Tito quiser mostrar. Isso. Esses frangeados na parede, né? Que seriam essas invaginações. Essa parte trabeculada, vamos dizer assim, não compactada, que foi questionada. E aqui são vários multicortes que a gente fez pra tentar definir melhor. E o que chama atenção nesse, que tá com a luzinha do segmento médio, é que essas invaginações vão até ali a parede mesmo. Mas eu, por esse corte, eu não consegui definir o que é, se tem a parte compactada do músculo, né? Eu só vi mais a parte não compactada, tá? Então, talvez seja alguma coisa de aquisição, mas chama bastante atenção. E o strain, mostrando o strain global reduzido de 9,9, predominantemente com a deformação acentuadamente reduzida nos segmentos de maior espessura, que é na região antero, septal e septal. Não dessa parte que tem as trabéculas, né? Agora acaba aqui. Aí precisamos da multimodalidade. Então, vejam que a doutora Líria não definiu um diagnóstico pra gente aqui, mas sugeriu fortemente uma não compactação. É isso, né, doutora Líria? Seria essa questão. E a gente tá com essa paciente ainda sem diagnóstico, com esse ecocardiograma único, mostrando esse detalhe. Só que a gente tem o passado do paciente a ser considerado, né? Quer continuar, então? Alguém de vocês quer fazer alguma hipótese diagnóstica, além de não compactação? Vocês valorizariam bem se acharam? Vamos ouvir o doutor Tito, que não conhece o caso. O que você acha, doutor Tito? Doutora, eu sou fã de não compactados e de cardiometria hipertrófica. Eu olhando aqui o caso, essa visão aqui, me parece que são criptas, né? Já descritas em várias doenças, mas tem uma específica. Mas eu não acho que aqui tenha não compactação do ápice. E aí, na minha opinião, em relação ao caso até agora, né, que tem poucos dados ainda, como a gente tem uma compactação do coração da base pro ápice, seria, pela fisiopatologia da doença, impossível, mais raro de você não ter não compactação no ápice, pula, tem nessa região, e depois volta a ser normal. Então, eu pensaria em outros diagnósticos. Pelo tamanho aqui da região apical, eu diria que essa espessura está aumentada, mas pode ser até um reflexo dessa alteração contraste do outro segmento. Mas eu, não compactação focal, sem uma dilatação importante, eu não sei, eu não consideraria como não compactada a doença, sabe? E outra, existe uma contração aqui, né, nessas regiões. Isso aí é um pouco característico do, de cripta mesmo, né? Então, eu acho que, não sei, meio, um pé atrás. Está faltando coisas para a gente falar que deu a miocardia para ter hipertrófica, né? Tem a cripta que fala a favor, mas tem contra a disfunção sistólica na fração de injeção reduzida, a dilatação de cavidade, mas a favor tem também um sépto de 13, mas que não preencheria critério, que é acima de 15, o nosso valor de corte, né? Quem quer fazer algum comentário? E esse CDI, ou o marca passo aqui do lado direito, né? Vamos esquecer o CDI aqui na história. Mas, realmente, eu acho que se me apresentasse esse caso dessa forma, eu teria dificuldade de diagnóstico de dizer o que é que esse paciente tem. Eu sei o que tem porque eu conheço o passado. Eu digo que, às vezes, o passado é bastante revelador, né, nos ajuda o diagnóstico presente. Mas, aqui, nesse momento, com essa circunstância, eu acho que não seria fácil um diagnóstico, né? Definitivo, dizer o que esse paciente tem. Muito difícil. Muito difícil. Vamos em frente? Você vai contar o passado agora, doutor João? Posso contar o passado, né? Vai ser, na verdade, a chave do caso. O que vem depois é a ressonância, eu vou botar agora. Tem a ressonância, tem a agitomografia, doutor. Esse é o passado, né? Pode começar. Não quer começar o passado antes, né? Eu acho que talvez o passado antes da ressonância, que também é do passado, né? É também do passado. Tudo faz parte do passado agora. Então, assim, a gente tem... Essa paciente, interessante, assim, ela foi acompanhar no meu... Ela recebeu o primeiro atendimento no grupo 2 aqui do Instituto e foi encaminhada para o meu card em 2011. Com as mesmas queixas que eu falei, só que no eco anterior, a gente tem uns poucos slides à frente, ela tinha... Vou mostrar, mas assim, ela já tinha um septo um pouco aumentado. Ela tinha um septo de 19 e uma parede posterior de 18. e ela também tinha essa hipertrofia septal assimétrica, característico, assim, de cardiomiopatia hipertrófica. No caso dela, a equipe de cardiografia daqui faz de rotina, fez a manobra de valsalva para ver se tinha algum gradiente de obstrução. Foi avaliado, inclusive, para a equipe da miocárdio para ver se tinha algum acometimento nesse sentido e viu que não tinha obstrução. Então, ela era uma miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica não obstrutiva. Aí, a equipe da... O setor de miocardiopatia continuou fazendo estratificações por conta de dois dados que vale a pena mencionar aqui. Um deles, ela teve um filho por morte súbita com 17 anos de idade. Perdeu o filho. E na declaração de óbito estava considerando miocardiopatia hipertrófica. A segundo dado, apesar de, na diretriz americana considerar menor que 50 anos assim, mas ela perdeu uma irmã de 53... com 53 anos de idade sem um diagnóstico firmado. também. E não soube qual que era elucidar a causa. E foi nesse contexto que começou pedindo a ressonância e a angiotomografia de coronários. Angiotomografia de coronários na verdade era por uma dor torácica atípica que ela relatava bastante no início, lá em 2011, e decidi fazer esse exame para ver se não tinha acometimento coronariano. E a ressonância entrou como um método adicional que o Dr. Paul vai explicar para a gente logo em seguida. aos dois exames. Então, assim, foi como a doutora Edileide falou, às vezes, quando o caso se torna muito desafiador, às vezes é melhor você retomar para o passado médico dessa paciente que aí você consegue dar andamento mais apropriado para o caso. Então, agora vamos ver o diagnóstico do Dr. Paul estreando hoje, como nosso médico da tomografia. Por favor, Dr. Paul. Um prazer, já agradeço agora mesmo o convite. E aqui tentando fornecer informações importantes, um caso bastante desafiador, como todos os casos do meu aqui imagem, mas sempre interessante ver o passado para o futuro, né? Então, aqui, inicialmente, junto ao meu cheio de coronárias, a gente faz o escolho de cálcio, né? Um exame muito validado já, e a gente já vê que não tem doença e não tem classificação nenhuma nas artérias coronárias. Mas aquela gordura que a gente via no eco, né? É pericárdica, também a gente consegue ver aí, mas nada mais que chama a atenção, ela é de um pequeno derrubo pericárdico também, sem uma novidade. Quando a gente já vai para a agiotomografia mesmo, a gente observa já, antes de ver as coronárias mesmo, um aumento da espessura miocárdica de um jeito um pouquinho anormal, predominantemente na porção septal. e aí a gente até valoriza e confere que essa trabeculação que a gente olhava nos outros métodos justamente é lateral, é inferolateral e aumento expressivo que até chama atenção, dificulta muito se chegasse a uma trabeculação até em fenda ou característica de uma de não compactada, mas de uma uma trabeculação aumentada, tá? Aí a gente já vê que tem um ato dilatado, né, um métrico já com um certo raro de acometimento. Nas artérias coronárias, na anatomia que a gente vê nessas imagens, a gente confere justamente esse aumento expressivo da espessura miocárdica ante o septal basal, o primeiro septal sempre costuma aparecer aí nos casos de hipertróficos também, e vejam vocês na porção 3 câmeras no segmento lateral, esse aumento de trabeculação com uma cripta também, essa morfologia da cripta típica aqui em um triângulo, né, e o aumento expressivo também da musculatura que eu já tinha comentado, a gente não observa aumento da trabeculação na porção apical, o qual deixa a gente um pouquinho mais tranquilo nesse sentido. Cabe informar que as imagens da tomografia, a gente está tomando uma foto de uma parte do ciclo cardíaco, então é uma imagem que vocês percebem um pouquinho mais histórica, tá, então até para valorizar a espessura do septo, eu poderia estar superestimada a imagem para vocês aqui porque é uma fase um pouquinho mais histórica, tá, com o exame antigo e tudo, a gente não conseguiu mais detalhes. Então aqui, nessas quatro câmeras, a gente confere muito bem esse papilar aqui e aqui a gente confere justamente esse aumento de trabeculação com uma cripta também aqui e essa expressura, expressiva, aumento da espessura do septo interventricular. continua aqui com a avaliação anatômica das artérias coronárias, aqui a gente vê uma ponte neocártica, vocês veem esse trajeto curto, uma espessura de menos de dois milímetros e isenta de lesões obstrutivas, classificações, né, na descendente anterior, aqui na coronária direita, também isenta de lesões, classificações e a circunflexe com marginal bifurcado grande também isenta de classificações. E aqui eu quis mostrar para vocês uma reconstrução em 3D, onde a gente observa como que é visto por dentro esse aumento da trabeculação e vejam vocês que não é um diagnóstico fácil, né, vejam vocês aqui como na parede lateral a gente vê justamente essas trabeculações bem que chamam atenção. E vejam vocês a morfologia da cavidade do ventrículo, é quase quadrado, né, não tem a morfologia típica do ventrículo por conta desse aumento de hipertrofia espessura miocártica pelo aminoceptal. É isso, continuo com ressonância. Também voltando no passado, uma ressonância feita em um serviço externo, tá, então os protocolos variam um pouco em relação à adquisição, mas dá para ter uma bastante ideia sobre o que foi realizado. Então a gente já vê um corte axial, uma varredura, esse aumento expressivo no septo e a trabeculação com alguns artefatos de respiração, a gente vê até um pouquinho de rame para laminar, tá. Aqui nesse Cine quatro câmeras, os aumentos expressivos da musculatura septal, né, do septo, e a trabeculação fica até mais difícil aqui nesse método por conta dos vários artefatos de respiração. Vocês veem, cada método tem um ponto também que limita a gente, nesse caso, a respiração foi um determinante. Aqui um pequeno derrame pericárdico que a gente já tinha observado e as cavidades o átrio esquerdo também dilatado. Interessante, doutor Edilege, analisando a análise tecidual, que é um diferencial mesmo da ressonância, chama a atenção que o sinal na porção septobasal estava aumentando em relação acima do 50% do percentil. É bem difícil a gente afirmar em parâmetros não quantitativos, mas às vezes a gente, como o doutor Iberny sempre gosta, colocar um pouco de cor às vezes ajuda para diferenciar um pouquinho melhor aquele aumento de persinal que sugestivo de um processo inflamatório. Não pode ser miocardite, pode ser várias coisas, mas está falando de um processo inflamatório que pode ser observado até em casos de hipertróficos. Aqui, quando a gente faz uma análise de barre do eixo curto, a gente corta em três pedaços e eu trouxe para vocês, então a gente percebe justamente a expulsão diastólica na porção de aumento de espessura, alteração de relaxamento, aqui uma contratibilidade bem, já tem alterado a infraceptal também, já descrito, e vejam vocês essa morfologia da porção lateral com aumento da trabeculação e fica mais difícil por conta que a resolução espacial da toma é melhor definir-se uma cripta mesmo ou não. Função do ventrículo direito preservada, e aí a gente consegue ver também no quatro cámaras. A imagem de perfusão não tinha nenhum comemorativo adicional, então eu vou pular, e quando a gente analisa o realce tardio, nos mesmos cortes que eu tinha falado para vocês em apical, médio e basal, a gente já viu um padrão característico do cádium hipertrofe hipertrófico, aquele realce mesocárdico, juncional, inferoceptal, basal, inferoceptal, basal inferior, inferoceptal e antrolateral basal, comete a porção basal até na porção média e inferoceptal quase chegando no ápice também, bem característico, o padrão de realce chama bem a atenção nesse sentido, então o diagnóstico fica um pouquinho mais fácil assim de afirmar que é um cádium hipertrofe hipertrófico. Como serviço externo, às vezes os protocolos não foram feitos padronizados, faltou sim três câmeras, que é bem interessante a gente ver até outros fatores de evolução, movimento estoronômico, ou aceleração mesmo, embora o eco já tinha afastado isso, mas esse foi o que eu queria dizer para vocês, da ressonância e o meu agente final aqui, para vocês verem uma análise multimodalitina que agora está de moda, então vejam vocês como a gente enxerga as diferentes estruturas dependendo da contrastação, não na tomo, a gordura, a gente vê preto, derrame, a gente vê uma atenuação diferente, vejam vocês aqui como a gente vê a gordura já com contraste, que não varia, e na ressonância brilha, né, vejam vocês até para falar de trabeculação, que na tomografia é super estimado falar muito mais de trabeculação, e por isso que não é o método ideal para falar que não é compactado, porque até tem outros critérios, é muito focal para ser compactado, poupa ápice, os pupilares são preservados, e já tem esse momento expressivo também, é isso que eu queria aportar para vocês. Perfeito, doutor Paulo, se você tivesse que dar um diagnóstico nesse momento, com essa ressonância e essa ajutom, você não teria dúvida nenhuma em falar em miocardipatia hipertrófica para esse paciente? A CRIP está ajudando no diagnóstico, a simetria de hipertrofia também. Isso, tem vários fatores que a gente vê, aumento expressivo do septo, quando já sai da zona cinzenta, começa a ficar um pouquinho mais interessante, então, nesse caso, a nossa medida na ressonância foi de 15, o septo, foi expressivo, aí a gente já conseguiu ver outros fatores, e pelo padrão do realce, eu seria um pouquinho mais afirmativo em falar que um hipertrófico, sim. Embora esse aumento de trabeculação e tudo, que a gente vai conversar mais para frente de todas essas variações, mas eu deixaria como hipertrófico, sim. Provavelmente, se ela fizesse uma ressonância agora, não seria tão fácil, como no passado, parece que não. Quer fazer algum comentário, Tito? Não, não, é só o papilar também mais apicalizado, com quase uma curvatura compensatória, aqui no septo, também acho que é hipertrófico aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Não, é que quando eu vi o exame, eu pensei em cripta, mas aí hoje eu fui ver com a doutora de Leide, porque eu não vi a parte, que nem o Tito falou, parece um segmento focal de não compactação pelo eco, e eu não vi a parede compactada, mas aí quando eu vi a toma, eu falei, nossa, parece ter músculo, então, mas quando eu achei, apesar de ser muito, eu pensei também em cripta, não só não compactação, mas quando essa paciente fez o eco, e não foi a doutora Líria que fez, foi o eco que foi feito lá pelo pessoal da rotina mesmo, todo mundo ficou achando que era não compactação, me chamaram, nossa, aquela paciente é não compactada, vejam como é complicado o diagnóstico das miocardepatias, principalmente quando ela muda de uma forma para a outra. Às vezes é fácil quando a gente vê uma cripta só, já, porque uma imaginação está saindo fora da parede normal, então fica até mais fácil, tem uma classificação gigantesca, né, Tito? Já coloca quase que sabor, sabe? Aqui não está em diástole, isso, temos o máximo, também tem isso, fica mais difícil do época. E também o que eu acho é que para todo mundo que eu mostrei o exame até hoje desse caso que eu apresento aqui, todo mundo falou, nossa, mas pode ser tanta cripta assim? Exato, exato. E aí eu falei, pode, eu acho que pode, não pode, minha dúvida é se isso aí da parede lateral é cripta mesmo ou é trabeculação, né, de repente tem uma cripta que o Paulo mostrou ali sem dúvida, mas aí será que é cripta mesmo, não pode ser trabeculação por conta da hipertrófica e tudo mais? É, eu olhando aqui já mudei também, viu, chefe? Olhando essa imagem da toma me parece ser mais a trabeculação do que uma cripta do que a gente achou antes. Apesar de contrair, né, de ter um fechamento, parece que é mais a trabeculação da hipertrófica, né? É, exato. Assim, acaba sendo difícil já quando não tem uma só aparecendo a gente fala que é cripta, né, mas aí quando já tem muita parede acometida, embora não preencha a critação, mas o padrão de trabeculação a gente vê que não um padrão muito infrequente, então eu não ficaria preocupado pelo diagnóstico no compactado, mas sim com um achado adicional, quando já tem um achado mais forte. Mas o que eu entendi que talvez tenha facilitado se afastar não compactação é por não haver acometimento da região apical, é isso? Tô certa? Ajuda. O principal é, não sei se o Paulo acha a mesma coisa, mas a hipertrofia simétrica, aumento assimétrico com significativo, a presença de outros sinais que seriam na época cripta, né, mas a posição do papilar, a hipertrofia do papilar, e a compactação, ela dá da base para o ápice. Então, basicamente, não tem como eu ter um não compactado no meio desse caminho, tendo compactado no ápice e compactado na base. E mesmo pegando o ápice, ele tem que pegar até certa parte do sépto. Quando não pega, não faz um aspecto de cortina, né, que literalmente eles chamam de cortina, fica sempre em cima do muro. O diagnóstico é difícil de não compactado, assim, mas tem que pegar o ápice, isso aí tem que estar incluído. Só um comentário, assim, na ressonância, a gente também tem vários critérios, né, dito Peterson, já que são critérios que quando você já vê que não tem muito critério, que a coisa fica mais difícil, né? Então, aí você vê que quando tem uma porcentagem acima de 20, né, já a porção não compactada, você já começa a torcer mais para esse lado, embora você tenha que fazer uma análise completa. Mas aí, só para a quantificação rápida, não é mais do que 20%, então, assim, um achado adicional só. Não, e pelo eco, assim, o que me chamou a atenção foi que eu não vi a camada compactada na parede toda do ventrículo. Eu vi a camada compactada na base, via camada compactada. Compactada, a gente é o músculo mesmo, é o miocárdio normal. A não compactada parece uma esponja, tá? Para vocês entenderem o que a gente está falando. Então, a gente vê pelo eco aquela parte basal com músculo normal, com contração, era hipocinética, porque ela já evoluiu com disfunção ventricular, e a região apical também. E só no meio do ventrículo, aquele aspecto de esponja, né, de múltiplas trabéculas, criptas, então, isso que me chamou a atenção para não pensar em não compactação na hora. Paulo, você não quer mostrar aqui com o cursor essa parte basal compactada ali, aqui? Mostra para a gente aqui. Olha aqui, acho que a Tom mostra muito bem aqui. As medidas que a gente faz de meu caro não compactado tudo, são enchos longos, tá? Tem-se um 3, um 4, e a gente vê espessura, embora seja uma imagem quase sistólica, está super estimada a porção compactada, que é o mais gordinho aqui, tá? A porção não compactada seria essa porção aqui. A porção compactada é muscular e não compactada essa é a esponja que a gente vê. As imagens têm que ser medidas em diástole final, então aqui mais um exemplo que é um pouquinho mais histórico até fica mais fácil definir essa diferença, né? A não compactada é o zebrinha, né? Exatamente isso. Bom, eu acho que a gente já dá para antever como é fácil se errar no diagnóstico de não compactação, né? Então eu digo assim, nossa, quando eu vejo um diagnóstico de miocárnia para ter não compactado, eu vejo, será que é mesmo, né? Veja como é fácil errar se aqui até aqui do Dante Pazanese às vezes a gente erra, então como é fácil errar por aí dizer que é não compactação, um aumento de trabeculação que às vezes acontece na hipertrófica, na dilatada, em outras circunstâncias, eu acho que é sempre bom a gente duvidar do diagnóstico, será que é mesmo? Um detalhe bem legal que essa imagem ficou bem legal, né, Tito, porque no nono compactado o papilar não costuma ser tão hipertrófico e tão bem definido assim, ele tem uma compactação adequada no diagnóstico mesmo, então essa imagem ficou bem legal por isso também. Apesar de todos esses critérios, o diagnóstico dessa paciente foi não compactada na ressonância de fora, no laudo que veio. No laudo de fora era só um laudo descritivo, ele não fechava nada. Foi feito no... Vamos continuar então, Tô João? É a doutora Líria agora que tá falando. Então, eu fui estudar, né, porque eu achei difícil esse caso e eu achei... Peguei os principais diagnósticos diferenciais pra mostrar, né, o que que são as criptas miocárdicas e eu acho que esse... Esse daqui é uma foto de uma ressonância, eu achei bem parecido com a imagem que a gente viu pelo eco da parede lateral. Tomo, tomo. Oi? Tomo. Ah, tomo, tá, eu achei que era ressonância. Bem... Então, são fissuras congênitas que ocorrem pela desarticulação das fibras miocárdicas, né, então, de vez de ficar aquele músculo bonitinho, lisinho, você vê essas entradas, essas reentrâncias, esses abaulamentos no miocárdio, tá? E as criptas, elas são caracterizadas por serem profundas, tem formato de V ou de U, e são perpendiculares à parede miocárdica, tá? E elas são profundas, elas penetram mais que 50% do músculo, só que elas respeitam a margem do miocárdio, elas não vão até lá na frente, bem parecido com esse caso, né? E por elas serem só uma invaginação, elas não têm alteração contrátil, na diáceo, elas vão se encher de sangue, então elas vão dilatar, né, pelo enchimento do ventrículo, e quando o ventrículo contrai, elas vão se colapsar, vão fechar, tá? Elas podem ser múltiplas, e os locais mais comuns é no sépto, próximo à inserção com o VD, na parede posterior do segmento basal, e na parede lateral também, essa nossa paciente era na parede lateral, ou anterolateral. E o que é interessante é que ela é uma expressão morfológica de cardiomiopatia hipertrófica, principalmente pacientes que têm história familiar positiva. Nesses pacientes que têm história familiar positiva de hipertrófica, vale até a pena fazer um estudo genético para ver se eles são portadores dos genes. Nesse artigo fala que indivíduos saudáveis, sem história familiar, é um achado sem repercussão, tá? E, lembrando aqui dos diagnósticos diferenciais, que é o divertículo, o aneurismo, os recessos, que os recessos são um pouco menos profundos, menor que 50%, e eles são um marcador, ele pode estar associado com cardiomiopatia hipertrófica, a cripta, tá? E de diagnóstico diferencial, o principal são as trabéculas, que a gente pode ver aqui, eu acho que eu saí, sumiu um slide, ficou faltando um slide aqui. Mas, aqui, só para mostrar para vocês de diagnóstico diferencial que a gente tem, são as trabéculas, que não tinha naquele quadrinho, que são essas estruturas aqui, deixa eu só... Essas invaginações que entram dentro da cavidade, aqui o que chama atenção, tá vendo a região apical? parece uma esponja mesmo, elas parecem até mais grosseiras do que aquelas que a gente viu ali daquela paciente, e aqui eu não sei se vocês conseguem ver, que tem aqui uma camadinha mais fina por fora, que é a camada compactada do miocárdio, e essa camada mais espessa, que seria o miocárdio não compactado, que são essas trabéculas. E o que chama atenção são esses recessos intertrabeculares bem profundos também, bem mais desorganizados até, com fluxo em seu interior, tá? Aqui é um exemplo de uma acentuada trabeculação de um paciente que tem miocárdio não compactado, esse caso aqui. E mostrando que essas trabéculas, esse daqui foi um artigo que foi da doutora Vera, lá do Incor, a maior parte, 100% dos adultos tinham na parede lateral, ápice também, na parede inferior. E aqui é um 3D que o meu chefe lá do Einstein fez, doutor Marcelo Vera, que a gente pode ver que parece uma esponja mesmo, essa região apical, né? Toda, que é um corte das trabéculas, tá? E aqui, para vocês verem, a relação do compactado aqui, do músculo normal, com a camada não trabeculada, a camada não compactada, com essa acentuada trabeculação. Outro diagnóstico diferencial são os divertículos, que eles são grandes invaginações também, mais que 50% de profundidade e chegam até a borda epicártica, tá? E os aneurismas, que além de fazer esses abaulamentos, São locais que não têm contração, Então, na sístole, você não vai ver ele colapsar, você vai ver ele abaular, por ele ser acinético ou ter de cinesia. É muito comum o Chagas, né? E paciente também coronariano. E aqui, só aquele quadrinho, que eu acho que já até foi apresentado em alguma imagem, mostrando aqui pra vocês, né? Os recessos, que são fissurinhas pequenas, né? Não ocupa 50%. A cryptocleft, que é essa invaginação mais profunda, mais respeita, que a margem, o epicárdio, né? Chega, não chega quase nele. E os divertículos, que eles abaulam, são contidos pelo epicárdio, né? Pela margem ali do músculo, só que na sístole, eles retraem, eles colapsam, porque não tem alteração contrátil. Os aneurismas, não. A gente vê tanto na diástole quanto na sístole, esse abaulamento, essa discinesia, né? E os pseudoneurismas, que não é músculo, né? É uma ruptura da parede muscular, do músculo, do miocárdio, contido pelo pericárdio. E aqui, só pra mostrar mais um casinho do miocárdio no compactado, né? Essa esponja na região apical, essas múltiplas trabéculas. E o diagnóstico também é muito difícil pelo eco, né? É que nem o doutor Paul falou, é uma doença que quando você tem muito critério, acaba que a gente perde, você tem muita coisa e você não sabe muito sobre ela, né? E é uma doença que é relativamente nova, ela foi descoberta em 1990. Então, é uma doença nova, se a gente for pensar, né? E ela entrou, acho que, pro hall de cardiopatia na sociedade americana em 2006, né? Então, é recente, né? E o que a gente usa? A gente usa, tem três, além, os mais conhecidos critérios é o critério de Jane et al, pra gente fazer o diagnóstico não compactado pelo eco, que a gente vai pegar no eixo curto, diferente, e na sístole. Então, a gente pega na mesocístole e vai medir. Aqui, eu teria que ter colocado o eixo curto, desculpa, mas você mede a relação do não compactado dessa esponja com o compactado, que é a camada mais fina. E, se essa relação dá maior que dois, você pode pensar em não compactado. Só que o que eles falam, até pra evitar a superdiagnóstica, que você tem de preencher todos, quanto mais que você consiga preencher desses critérios, melhor, tá? Ter esses recessos intertrabeculares profundos, com fluxo no interior, também é um outro critério, e ausência de coisa, de anormalias, de outras doenças cardíacas. Então, seria uma coisa primária mesmo, tá? Esse paciente, ele teve uma relação, né, dá pra gente perceber aqui mesmo, sem medir mais que o dobro, né, o triplo quase da parte trabeculada não compactada com a compactada, fechou pro diagnóstico meio cardio não compactado mesmo, tinha disfunção e dilatação. E esse outro autor aqui, Stroberg, me ajuda a falar, doutora de Leite, ele propôs um critério até semelhante com a ressonância, que é pra medir na diástole, no final da diástole, não na sístole, e usar o eixo apical, tanto de quatro quanto de duas pra ser feito o diagnóstico, medindo também essa relação acima de dois. E uma outra coisa que ele usa de critério diagnóstico é você ter o número dessas trabeculas bem proeminentes acima de quatro, tá? E esse outro, Gerberg, ele propôs que você medisse a espessura da parede compactada, ou seja, do músculo normal, e se ele fosse menor do que oito na sístole, é sugestivo de ser uma doença primária mesmo do músculo, não vir associado com outras doenças, né, com miocardio dilatada, valvar, que dilata, às vezes, principalmente insuficiência órtica que a gente vê bastante esse excesso de trabeculação, então também pra ajudar você a ter uma especificidade maior pro diagnóstico não compactado. E então aqui o nosso caso, né, desse paciente com uma miocardio pati-hipertrófica que já evoluiu com disfunção ventricular, fração de ejeção menor que 50%, dilatou, e o outro aqui que é o nosso outro caso do miocardio não compactado, né, a gente acabou, foi questionado se não podia ser uma não compactação, mas a gente ficou na dúvida agora se não pode ser essas criptas que estão fortemente relacionadas com a cardiomiopatia hipertrófica. Só que pra apimentar um pouco mais da dúvida, mas eu acho que as trabéculas são mais grosseiras, né, a gente pode observar que elas são mais desorganizadas, parece, do que essa imagem aqui, né, que parece ter uma certa ordem, né, não são tão caóticas, é que a gente também não pode esquecer, né, que você pode ter associação das duas doenças, a não compactada e a hipertrófica, porque a mutação genética do gene, lá das proteínas sercoméricas, elas estão associadas a essas doenças também, então você pode ter a coexistência, tá? Então, acho que agora fica pra doutora Edilê de bater o martelo. É verdade, eu queria comentar sobre essa questão da associação, quando se diz que uma carnivote hipertrófica está associada a determinado gene, é quando você faz o diagnóstico da doença e você atribui aquele genótipo, essa correlação genótipo-fenótipo. Então, alguém disse que era não compactação e esse relacionou aquela variante patogênica a esse fenótipo. Então, como a determinação do fenótipo não é tão fácil, a gente pode errar, então, a gente tem que botar alguma ressalva nessa questão, até a gente viu o relato da possibilidade de ter não compactação mais hipertrófica. Será? Será? Então, é bem isso, porque realmente existe bastante dúvida muitas vezes, principalmente quando a doença evolui, né? A paciente era o hipertrófica, acho que o Paulo falou que não teria dúvida nenhuma no começo a definir o diagnóstico de hipertrófica, mas na época tinha fração de injeção boa, não tinha dilatação e hoje é um outro paciente com dilatação, com disfunção sistólica significativa e aí já tinha as trabeculações previamente, então vejam como não é fácil e alguém já queria fazer o diagnóstico de não compactação para ele. Então, realmente é complexo e quando a gente faz esse link, não, determinado gene causa esse fenótipo, se errou o fenótipo, você está errando também o link, né? Então, a gente não pode confiar tão claramente que uma variante, a mesma coisa, alguns pacientes têm famílias em que um é hipertrófica e um é dilatado, a mesma variante patogênica causando esses dois fenótipos. Será? Será que uma vez a gente discutiu aqui na minha imagem um paciente que estava com o diagnóstico dilatado e a gente encontrou uma cripta e tudo mais em visão que talvez seja um hipertrófico que tenha evoluído para a dilatação? Então, acho que a gente tem que colocar algumas ressalvas nessa questão, né? Doutor João, continue. Por favor. E aí, o que eu já vou para os exames prévios, né? Como vocês veem, um caso no mínimo desafiador. Então, falando assim do caso, em consonância os achados da ressonância e a história clínica da paciente em angiotomografia, depois, além disso, foi solicitado na época um router para ver se tinha uma rotina nossa aqui no Instituto é fazer um router para esses pacientes com miocardia e a partida hipertrófica para ver a presença de arritmias. Porque um fator que leva muita em consideração nessa paciente, principalmente com história de morte súbita, é a presença de arritmias mais complexas, tal como ela tinha uma tacardia ventricular não sustentada ou analisada num router de novembro de 2011. Mas não é só isso que levou em conta, levou em conta a história clínica dela, a história de morte súbita da família e os achados da ressonância que o doutor Paul explicou mais anteriormente. Depois fez em 2015 que teve um controle adequado, eu vou explicar como é que chegou nesse caminho. Da história clínica a pegar, essa foi a que eu acabei mencionando para vocês, ela tinha esse diagnóstico de miocardiopatia hipertráfica septal assimétrica, tinha a história de morte súbita da família, o pai e a mãe, infelizmente, a pai desconhecia, a mãe faleceu por um edema agudo de pulmão, não tem um relato que confirme isso, ficou só num relato verbal. No exame físico também, quando você realiza a manobra de valsava, que é um detalhe que vale a pena, principalmente para os acadêmicos que estão lá no final, é você realizar a manobra de valsava que às vezes você consegue, ao escutar um sopro mais de miocardiopatia hipertráfica, às vezes no repouso não fica tão nítido. E, em consonância, os achados de ressonância, história clínica e o Holter também foi optado pela setora de miocardiopatia, de miocardiopatia, ou a discussão do cardio-desfibrilador implantado para a profilaxia de morte súbita dessa paciente. Aqui, só queria mostrar para vocês um fator que eu chamava a atenção. Antes, se vocês não lembram, anteriormente, no último eco, ela tinha um acerto de 13. No dia de 2011, o primeiro quando ela chegou aqui no instituto era de 19. E ela tinha uma função ventricular de 66%. Se vocês notarem, de 2011 para 2014, já teve uma queda de 11% da fração de gestão do ventrículo esquerdo. Outras coisas que chamam a atenção é que, além disso, em 2011, ela não tinha nenhuma área de hipocinesia ou de déficit segmentar no ecocardiograma. Se vocês lembrarem, no dia de 2022, já tinha uma cinesia do segmento inferior. No dia de 2011, não tinha nenhum. No dia de 2014, já tinha uma hipocinesia infralateral de segmentos médio e basal da parede inferior. Então, o interessante desse caso é que você praticamente pegou a história natural da doença da pessoa, da paciente. Então, isso que chama muita atenção. No segmento clínico, ela estava aguardando a reunião da discussão do cardiodesfibrilador implantável. Passou num atendimento externo que, segundo o relato do atendimento externo que foi feito na Beneficência Portuguesa, ela tinha um boquiota ventricular total, que teve que implantar o marcapasso com essas configurações. Passou em consulta novamente conosco no Instituto Dante Pazanese, no dia 9 de maio de 2014. Foi encaminhado para o setor de estimulação cardíaca artificial, que realizou o troco do gerador e o implante de escape do CDI já na proposta de profilaxia de morte súbita. E estava fazendo acompanhamento conosco de 2015 a 2022, até nessa consulta que a gente viu essa mudança do fenótipo que foi bem notória e que chamou a atenção para o mioca imagem. E aí, agora em seguida vai apresentar a doutora Mariana Couto aqui do hospital. Perfeito. Queria comentar como essa ocorrência não é comum, em torno de 5% dos pacientes hipertróficos podem perder função ventricular na evolução. Em torno de 5% deles isso acontece e a gente atribui muito a fibrose progressiva. O doutor Paulo viu a ressonância passada, não tinha tanta fibrose assim, mas eu acho que ela foi acumulando fibrose ao longo do tempo. No momento tinha abaixo de 15%, tinha 8% mais ou menos. Talvez se fizéssemos uma ressonância hoje esse quadro seria diferente, né? Então a doutora Mariana vai falar um pouquinho sobre esse tipo de evolução que pode ocorrer na hipertrófica. E a VT também não é comum, né doutora? Também não é comum. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, sou residente de clínica médica do Hospital Heliópolis e hoje eu trouxe um artigo publicado em 2020 que associa exatamente a cardiomiopatia hipertrófica à disfunção sistólica ventricular esquerda. A cardiomiopatia hipertrófica é a doença cardíaca hereditária mais comum com uma prevalência estimada de 1 em 500 na população adulta. Variantes patogênicas em genes que codificam proteínas sarcoméricas cardíacas são responsáveis por causar a doença em cerca de 60% dos pacientes que apresentam miocardiopatias familiares e 20% a 30% das esporádicas. Nesse estudo eles usaram um registro de 11 regiões do mundo, né? Inclusive São Paulo entra como uma das regiões analisando dados de 7 mil pacientes com cardiomiopatia hipertrófica para descrever melhor a prevalência a história natural desses pacientes que evoluíam com disfunção sistólica identificar preditores de prognóstico e características que prediziam o desenvolvimento incidente dessa disfunção sistólica. Nos resultados então a partir de um corte de 6.793 pacientes 8% preencheram os critérios para miocardiopatia hipertrófica com disfunção sistólica de ventrículo esquerdo. 35% desses 8% citados atingiram desfecho composto. Então morte por todas as causas no N de 128 transplante cardíaco em um N de 55 implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda no N de 9. Após o reconhecimento dessa disfunção sistólica nesses pacientes o tempo médio para o resultado composto citado acima eram de 8,4 anos. Os preditores significativos desse resultado composto incluíam com significância estatística presença de múltiplas variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas fibrilação atrial e uma fração de gestão reduzida abaixo de 35%. Aqui eu trouxe uma tabela que compara pacientes que apresentavam a disfunção na miocardiopatia hipertrófica e os sem disfunção. E aí para deixar mais explícito os três primeiros aqui então em relação à classe funcional evidentemente os pacientes que tinham disfunção sistólica apresentavam aí pior classe funcional então evoluíam para a classe funcional 3 ou 4 37,3% dos pacientes 25% dos pacientes evoluíam para óbito acima os pacientes que não tinham disfunção eram 6,7% em relação a transplante cardíaco 11,6% evoluíram para transplante enquanto 0,7% dos que não tinham disfunção sistólica evoluíram para transplante em relação às características clínicas dos pacientes que apresentavam essa disfunção sistólica eu achei por bem evidenciar que a questão genética como a gente até citou no Mioque anteriormente então 28,8% desses pacientes com disfunção não realizaram teste genético 30,7% não apresentavam variantes clinicamente relevantes 7,6% apresentavam ao menos uma variante de significado indeterminado ou desconhecido e 61,7% apresentavam ao menos uma variante patogênica ou provavelmente patogênica em relação aos efeitos eventos adversos após o evento então da disfunção após ser evidenciado que esse paciente com miocardiopatia hipertrófica havia evoluído para a disfunção sistólica 39,1% necessitaram de CDI 41,6% apresentaram ao menos um episódio de fibrilação atrial após e 6% evoluíram com acidente vascular encefálico aqui eu achei interessante colocar que mostra como a história natural do paciente com cardiomiopatia hipertrófica associada à disfunção sistólica de ventrículo esquerdo é variável então no eixo X representa a idade do paciente ao diagnóstico e no eixo Y correlacionando com as cores o que representa os anos até o óbito no caso do vermelho transplante cardíaco no azul implante de dispositivo de assistência assistida de ventrículo esquerdo no roxo e os pacientes que não apresentaram nenhum evento até o fim do estudo de verde concluindo então a disfunção sistólica ventricular esquerda se desenvolve em 8% dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica a partir do reconhecimento o tempo médio estimado até morte transplante ou necessidade de qualquer tipo de dispositivo é de 8,4 anos os fatores de risco para mal prognóstico múltiplas variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas fibrilação atrial e uma fração de gestão reduzida abaixo de 35% pacientes com variantes sarcométricas patogênicas particularmente em genes de filamentos finos aumento da espessura da parede ventricular esquerda e dilatação ventricular esquerda associada a uma fração de gestão limítrofe que ele coloca entre 50% a 59% são pacientes que tem maior risco para desenvolver miocardiopatia hipertrófica com disfunção sistólica então é muito importante que a gente consiga avaliar tanto fatores de risco genéticos e clínicos para que a gente consiga melhorar a estratificação e o prognóstico desses pacientes obrigada excelente doutora Mariana sabe que a gente estava valorizando aqui vários fatores para ter indicado CDI para esse paciente mas no momento atual com a fração de gestão reduzida só ter a disfunção sistólica entrou como classe 1 na última diretriz americana não precisaria ter história familiar não precisaria ter nenhum outro evento além da disfunção sistólica mas é claro que no momento que a gente indicou não havia disfunção sistólica ainda para a gente fazer esse tipo de indicação mas eu acho que nesse dia de hoje a gente discutiu bem as dificuldades diagnósticas de alguns casos de cardiopatia hipertrófica como é difícil separar eu acho que cripta de trabeculação que uma hora era cripta outra hora era trabeculação não é tão fácil assim mas e que às vezes o encontro da cripta pode ajudar para o diagnóstico de ser cardiopatia hipertrófica por favor doutor João Paulo eu tive uma dúvida nesse caso se eu estivesse com ele no primeiro atendimento será aí o doutor doutor Antônio sabe melhor explicar se eu fizesse a ressonância nesse paciente agora seria ilucidativo para a cardiopatia hipertrófica eu conseguiria descobrir se por exemplo eu não tivesse nenhum desse passado preguiçado ela acabou de chegar comigo ela tem estava com essa cardiopatia e se eu fizesse a ressonância eu conseguiria elucidar bem o caso dela ou não eu já perderia o poder de diagnóstico o eco não acertou muito bem vou dar a opinião do exemplo aqui a gente tem aqui um caso de não compactado o aspecto que ele tem aqui é esse aqui pode ser até que vem até o basal mas ele tem que pegar essa região isso é um ponto importante a gente bater sempre seja de uma forma menos evidente ou mais evidente se não pegar região apical é mais difícil ou praticamente impossível de ser não compactado aí dito isso olhando aquela imagem anterior do eco por exemplo pode ser essa da tombo também olha a gente consegue ver que tem as trabéculas e as criptas tem suas diferenças que a doutora de lei comentou tendo essas imagens com mais aquela hipertrofia muito diferente muito assimétrica cardiopatia hipertrófica o paciente tem esse diagnóstico é dado acho que a ressonância não teria nenhuma dificuldade em falar isso tem realce na junção do ventrículo direito com esquerdo tem a apicalização dos papilares tem um aumento dessa trabeculação parecia mais cripta são poucas criptas que tem o Paulo já comentou então ele tem uma série de achados que levam a hipertrofia lembrando que essas criptas elas tem uma relação com o paciente que tem genética positiva e fenótipo negativo então mais associados à arritmia também então um paciente que tem a família positiva para a hipertrofia que você tem a suspeita eles tem o gen positivo mas não tem fenótipo de nada eles tem cripta então hipertrofia eu daria e o aspecto não é de cardiomepatia não compactada de não compactada ele não tem esse aspecto ele nunca teve esse aspecto ele pode ter não compactação por exemplo toda dilatada pode fazer um padrão de não compactação certo você não pode olhar sempre dilatado olhar ali tem uma relação aqui só se o diagnóstico for não compactado então por exemplo nos muito dilatados que pegam o ápice também o diagnóstico é mais difícil nesse caso não pegou o ápice na minha opinião não sei se o povo segue o mesmo a ressonância não daria não compactado ele daria que tenha um aumento de uma não compactação numa certa região só isso ele não tem aspecto mesmo agora ele dilatado né se a gente não tivesse se ele fizesse ressonância agora junto com esse nosso eco será que daria essa dúvida de não compactação pela ressonância ou pelo padrão de perfusão de necrose alguma coisa sugestiva de hipertrófico ainda não pela fisipatologia mesmo aí todos os métodos se juntam né não tem como talvez às vezes a gente consegue enxergar melhor pela capoceira da caracterização espacial da tomografia vocês veem que é mais fácil a gente definir as criptas e tudo mas só como um achado adicional não como confundidor diagnóstico tá entendeu o diagnóstico já está feito perfeito eu acho que até no caso a angiotoma foi melhor do que a ressonância eu sei que a ressonância teve alguns critérios técnicos não muito bons mas a angiotoma foi melhor que a ressonância como a multimodalidade pode ser interessante em alguns casos né com certeza perfeito eu queria comentar mais uma vez como é difícil o diagnóstico em alguns casos e não acreditem muito bem nessa correlação genótico-fenótico né muitas vezes a gente está errando no diagnóstico e colocando que aquele gen é responsável por uma coisa que está errada no diagnóstico então é possível isso acontecer nossa eu queria agora agradecer a presença de todos né ficamos felizes com a presença de todo mundo aqui doutor Tito doutor Paul pela primeira vez estreando doutora Lívia doutor João Paulo e doutora Mariana que apresentaram brilhantemente então quero agradecer a todos e desejar uma boa tarde para todo mundo Obrigado Tchau Obrigado Obrigado.